Vossa, a vossa senhoria não sabe quem é o dono da Fibibank ou não pode explicar quem é o dono da Fibibank? Não, não é que eu não posso, ele foi explicado que o dono da Fibibank é Pico do Juazeiro e o Benete... Não, não, Pico do Juazeiro é acionista minoritário. Isso, minoritário. E o majoritário é a MB Guaçu. Isso está, na verdade, desde a procuração e público pela junta, então gostaria de permanecer, pelo meu direito constitucional em silêncio, porque seria uma explicação de muitas, muitas horas, eu gostaria de utilizar o meu direito ao silêncio. Em outras palavras, a vossa senhoria não pode revelar quem é o dono da Fibibank, verdadeiro. Eu vou permanecer em silêncio, porque isso eu vejo que é público, já se tem em toda parte pública.